Olá, na nossa dica de produto de hoje nós trouxemos algumas novidades e algumas ideias para você que gosta de fazer almofadas, jogo americano, é uma coisa muito gostosa de fazer e cada dia que passa as pessoas têm procurado mais aqui na nossa loja tecidos para fazer esse tipo de trabalho. Então aqui nós trouxemos algumas almofadas, que são tecidos que nós temos aqui na loja. Aqui, né, temos uma figura de um pássaro e esse tecido ele vem em vários quadrados com várias estampas. Então vem essa estampa, aí vem essa estampa, no mesmo tecido geralmente vem três estampas em 50 centímetros. Então dá para você fazer três almofadas. Ou se você quiser fazer desse lado e o outro lado a mesma estampa, então você faz, né, só duas almofadas. E se você comprar um metro de tecido, você consegue fazer as três almofadas com estampas iguais. Então, ou você fala assim, não, essa almofada ficou pequena, gostaria de aumentar um pouco mais o tamanho da almofada. Então é onde que você vai entrar fazer uma composição de tecido, como foi feita com essa daqui. Então a pessoa quis a almofada um pouco maior. Então ela fez uma composição de tecido e colocou na lateral para aumentar um pouco a almofada. Ou se você quiser menor, então você faz só com o tecido de dentro. Então aqui nós temos várias estampas para você fazer a almofada. Tem infantil, tem adulto para sala, né, para quarto. Olha só a qualidade dessas imagens. Esses são os tipos de tecido que são digital. Muito nítido, né. Olha só que linda a imagem. De paisagem, tem cada um mais lindo. Olha só esse. Esse tecido está lindíssimo. E ele é todo digitalizado. Essa parte também. Olha só que combinação perfeita que ficou. Então fica muito lindo você colocar, por exemplo, na sala, no quarto, almofada dessa. E aqui na selva você vai estar encontrando esse tipo de tecido. E esses tecidos, cada dia que passa, vem cada estampa mais linda que você fica apaixonada. Além de fazer a parte decorativa, tem algumas estampas que você pode também estar fazendo roupa, né, para o dia a dia também, que dá uma roupa lindíssima. E eles são um tecido bem fresquinho, né, bem gostoso, realmente de você estar vestindo. Uma outra ideia também que nós temos para os tecidos de algodão são os jogos americanos. Aqui nós temos vários tipos e vários modelos. Vamos começar pelo tradicional. O tradicional jogo americano, geralmente você pega um tecido, pode colocar uma manta para dar uma firmeza nele. Olha só. Então, muito fácil de fazer, né? Passou costura, bateu costura e volta, virou, fez um acabamento, o jogo americano tá pronto. Se você quiser passar uma costura, por exemplo, nessas listas, já muda um pouco o jogo americano. Vai dar tipo um alto relevo com a manta que você colocou por dentro. Aqui nós temos também esse aqui, que é o de religioso, né, santa ceia. Olha só que lindo deu essa estampa, fez um jogo americano. E aqui tem um porta-copo, que é o pequenininho. Olha que legal. Então, esse aqui, por exemplo, a pessoa fez uma costura e volta, ó, aqui por trás você consegue ver que foi feita uma costura para dar um relevo aqui na frente, ó. Já muda um pouco, né? A estampa do tecido. E olha só que legal esse tipo de jogo americano. Esse aqui é um jogo americano, que ele tem um bico. Olha que legal. E aqui você pode colocar um pingente para colocar na sua mesa. Fica totalmente diferente do tradicional. E ele é forrado, a parte de trás, e muito fácil de fazer. Não tem nada de diferente, né, nesse jogo americano. Mas ele dá um charme total quando você coloca, né, na sua mesa de jantar. E o que a gente trouxe de novidade hoje são as réguas. Tudo para facilitar o seu trabalho na hora de fazer o jogo americano. Olha essas réguas. Quando você olha para essa régua, você fica imaginando o que poderia dar para fazer essa régua. Então, ela vem com um desenho, né, um design. Cada régua, ela vem com um modelo diferente. Ó. Aqui nós temos este modelo. Aqui nós já temos outro modelo. E o que você pode fazer com essas réguas, né? O jogo americano, por exemplo, é uma ótima ideia. Olha só. Elas são super diferenciadas e ficam um jogo americano diferente do tradicional. Você pode trabalhar com dois tecidos combinando entre si e com um design diferente. Também pode fazer um trilho de mesa. Você pode fazer o trilho normal, reto. E pode colocar, tipo, o bico, né, na ponta. Também dá para fazer. Ou se você quiser fazer um jogo americano todo desse estilo. Só você ir emendando a régua que dá para fazer. Fizemos duas combinações de tecido aqui. Um listrado, né, com um estampado. Olha no que deu. Que lindo que ficou. Então, aqui dá justamente, né, o tamanho do prato. E fica um charme esse jogo americano aqui. E para você trabalhar esse jogo americano com essas réguas, né, você pode usar o cortador, o cortador circular, que ele é ótimo para você trabalhar com tecidos e com várias camadas de tecido. E esse cortador circular nós temos disponível de 60, nós temos de 45 e nós temos de 28 milímetros. Ele é um cortador circular. Então, na hora que, em vez de você trabalhar com a tesoura, né, hoje em dia as pessoas, às vezes, estão com dificuldade de trabalhar com a tesoura. E às vezes machucam muito o dedo. Então, o cortador, você vai pegar ele aqui, né, e vai trabalhar com o tecido. Mas você pode, aí vem a pergunta, eu posso comprar só o cortador para mim trabalhar? Não. Você precisa de uma base para você trabalhar nesse cortador. O que que acontece? Ele vem com uma lâmina aqui. Essa lâmina, ela é bem sensível. Você não pode colocar ela em cima de uma mesa comum, porque ela pode cegar e também cortar a sua mesa, ou estragar, né, o seu móvel. Então, ela vem com uma base de corte especial para você trabalhar com o cortador. Então, essa base aqui, na hora que você firma, ela não corta. Ela é própria para trabalhar com isso aqui. Essa base, ela vem com uma régua em volta dela toda para você trabalhar. Fica mais fácil de você fazer a medição na hora de cortar o tecido. Aí, aqui nós temos a régua, que você pode trabalhar junto também com a base de corte e com o cortador. Então, assim, acabou os seus problemas. É só passar aqui na régua para você conhecer esse produto, que vai facilitar o seu trabalho. Na verdade, vai você fazer um grande investimento nessas ferramentas. Porque você, com certeza, vai gostar. Porque você pode trabalhar com várias camadas de tecido. Então, facilita o seu trabalho do que você ficar cortando com a tesoura, né, um por um. Então, você pode cortar vários de uma vez só. Olhando para esse jogo americano aqui, eu já tive uma ideia. Olha só, isso aqui, quando eu dobrei ele aqui, ó, eu pensei, ó, aqui, dá para fazer um porta-calcinha. Dobrei, você olhando assim, não parece uma calcinha o formato? Então, aqui dá para fazer um molde, ó, colocou um zíper aqui, virou um porta-calcinha. Então, assim, a nossa ideia, né, para quem faz artesanato, cada dia que passa, ela vai aflorando. Quanto mais você faz o artesanato, mais você começa a criar e facilitar na hora de você fazer o trabalho. Então, é muito gostoso essa parte do artesanato. Todos os produtos que você vê nos programas da Selva e que você gostar e quiser saber o valor, você pode estar acessando a nossa loja e também mandar e-mail para saber mais informações. Essa foi a nossa dica de produto de hoje, espero que vocês tenham gostado e até a próxima!